Esse vídeo é patrocinado pelo programa EA Game Changers. A CIDADE NO BRASIL Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio e hoje nós temos a nossa primeira construção com o Vida Campestre. Então antes de começar o vídeo, deixa logo o like aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação e não perca mais nada porque agora a gente vai começar a tour de construções com o novo pacote. Tá bom? Mas Márcio, só vai ter construção com o novo pacote? Não vai ter nem outro construção? Não gente, eu vou mesclar, tá? Tem uma reforma que eu tô pra trazer também essa semana, vai ter um outro videozinho e tudo mais. Mas se eu quiser trazer só conteúdo de Vida Campestre, gente, eu tenho, tá? Eu tenho muita construção aqui, eu falei assim como se tivesse umas 10. Mas não, gente, eu tenho 6 construções de Vida Campestre que dá o tempo certo de construção durante 2 semanas até o lançamento do pacote. Mas eu vou dar uma mesclada, vai ter muito vídeo nesses próximos dias, tá? Então, vamos lá! Começando pela tour da Casa de Fazenda, tá gente? Hoje eu ia trazer uma casa inicial pra vocês, né? Mas seria um vídeo muito pequenininho e casa inicial eu vou deixar pra postar mais lá pra perto do lançamento. Porque não vai dar pra vocês baixarem agora e não vai dar pra vocês jogarem agora. Então o download vai ficar aí suspenso, tal, o download externo e também da galeria. Porque a versão que eu recebi não tinha acesso à galeria. Então eu não podia colocar casa nem salvar as casas, tá gente? Porque poderia, sei lá, vai que acidentalmente eu ou alguém envia a casa pra galeria, né gente? Aí meu filho, lascou-se. Adeus parceria. Adeus acesso antecipado. Então eles resolveram logo tirar o nosso acesso à galeria. A gente só ficou com os saves. Então a gente vai pegar os saves, colocar na versão final e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, o que eu vou fazer? Eu vou refazer a casa, tá? Ela não tá uma casa difícil. Eu já tava pensando nessa possibilidade de, ai, se der um bug no save, o que é que eu vou fazer? A versão final é diferente da alfa, né? Pode ser que dê. Então eu já tirei todas as fotinhos estratégicas da divisão de cômodos, da disposição de objetos, de tudo pra eu refazer a casa pra vocês. Porque vocês não vão ficar sem casa, tá? Vai ter muita casa ainda aqui porque tem várias ideias ainda que eu não coloquei em prática. E eu só vou construir quando for lançado a versão final. Tá bom? Então por isso que tá meu nome ainda correndo ali, ó. Márcio, 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 Márcio. Então tá, vamos lá. Essa casa, gente, ela é uma grande casa típica de fazenda americana, tá, gente? Ela não lembra a casa de fazenda brasileira, europeia, nada disso. Por mais que o mundo seja muito europeu, seja muito a cara de Windenburg, Mas essa casa não é, eu quis fazer uma coisa totalmente diferente Eu tô aqui no segundo distrito, que é o distrito de Nova Velha Avelândia E aqui os terrenos são bem grandes, as casas são bem distantes umas das outras, sabe? Então eu peguei um lote 50 por 40, que tava bem perdidinho aqui Na verdade tinha um outro lote nele, né? Eu excluí e fiz essa casa aqui pra vocês, tá bom? Ela tem três quartos, três banheiros, cozinha bem grande Gente, os quartos também ficaram bem grandes Não, o quarto principal ficou bem grande Os outros quartos ficaram do tamanho meio que ideal de uma casa Mas o quarto principal ficou bem grande E tem esse terreno aqui enorme, né gente? O terreno aqui ao redor é enorme Eu fiz um celeiro, mas ele não vai ficar muito funcional Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele, tá? Esse espaço também dá pra vocês colocarem várias, várias e várias plantações ao redor Dá pra vocês criarem galinha em todo canto Enfim, gente, é um terreno bem grande Eu queria mostrar nessa construção absolutamente quase todas as coisas da expansão Quase todas as coisas possíveis da expansão Os objetos e algumas possibilidades vocês já viram nas reviews, né? Mostrei ontem a ferramenta de lagos e tudo mais Também vou usar ela aqui pra essa casa de fazenda Então eu queria fazer uma mistura de todas as coisas aqui E eu não poderia ver uma outra oportunidade a não ser numa casa mesmo Típica de fazenda, tá? Pronto, tô colocando as árvorezinhas, gente Eu até falei pra vocês Todas as árvores da expansão estão no debug Eu não sei porquê, né? Era pra estar mesmo no modo compra Então provavelmente, né? Isso mude na versão final ou não Tô alertando logo vocês Caso não mude, né? As árvores vão ficar mesmo lá no debug Vocês precisam ativar os cheats pra isso Pronto, gente, ó Qual era a minha ideia a respeito dos celeiros? Colocar as vacas e as lhamas pra ficar lá dentro, tá? Pra gente poder aproveitar um pouco mais do celeiro Porque não tem cavalo Não ia dar pra gente colocar o feininho, o cavalinho lá Né? Aqueles canteirinhos de cavalo Não ia dar certo Então, pra isso Eu ia fazer um celeiro do tamanho adequado Pra caber a casinha da vaca e da lhama lá dentro, né? Pra gente poder cuidar delas dentro do celeiro E aproveitar pra alguma coisa But, não deu Tá? As casinhas são bem grandes A gente precisaria fazer um celeiro bem maior Ia ficar maior que a casa Ia ficar um pouco esquisito Então, eu desisti da ideia, tá? Lembrando também, gente Que meu tempo não era muito pra fazer Por quê? Por mais que eu tenha recebido dia 28 Eu não tinha como parar as lives E parar também o meu conteúdo normal do canal Pra ficar construindo, né? Então, eu meio que tive pouco tempo Pra fazer todas essas coisas E planejar tudo Essa casa, esse celeiro, essa fazenda inteira Gente, foi tudo na minha cabeça Não pesquisei nada Eu fui só na vontade mesmo De construir pra vocês E ficou do jeito assim Dito que eu queria A única coisa que não ficou mesmo assim Foi muito... Ai, como que eu posso dizer? Eu não senti muito da vibe familiar Sabe? Na casa Não senti muito dessa vibe Mas pode ser que vocês sintam Então, vocês vão saber direitinho Que família colocar Pronto, gente Eu tô demarcando aí Como eu desisti da ideia De colocar as vacas lá dentro do celeiro Né? Eu tô demarcando o local Onde vai ficar a plantação Onde vai ficar as vacas Onde vai ficar as galinhas Tá bom? Eu queria que tudo ficasse aqui na frente mesmo A gente não usasse a parte dos fundos Eu quero usar as partes dos fundos Só quando eu for fazer uma big Big fazenda mesmo Com o lote 64x64 Que eu não fiz, tá? Mas eu vou fazer Vou ficar devendo pra vocês Então, nesse espaço Eu resolvi colocar a plantação E as galinhas Tá bom? Dois galinheiros Tá ótimo Tá perfeito Tá? Mas se vocês quiserem colocar mais galinheiros É tipo infinito Se você conseguir cuidar de todas as galinhas Tá? É infinito Outra coisa que vocês me perguntaram A respeito dos mordombos e dos empregados Se eles cuidam dos bichos Então, gente Eu não lembrei de contratar diarista Nem nada disso Pra minha casa, né? Então eu não testei isso Infelizmente E mordomo eu não podia chamar Porque faz parte do Glamour Vintage E eu só tava com o base Né? O drama O drama do base Do base da... De vida campest Eu tava com esses dois Então eu não contratei mordomo Mas assim que eu receber a versão final Eu posso ver pra vocês Se eles vão cuidar Mas eu acho que cuida sim Eu acho que eles estão ali Meio que automático Pra cuidar das coisas Entendeu? Tipo, se tem alguma coisa suja O jogo avisa o mordomo O empregado Que tem alguma coisa suja Então eles vão cuidar Sabe? Independente do que seja Caso não der Aí, né, gente Mais uma coisa Pra gente reclamar A respeito da expansão Pronto Aqui é a entrada A entradinha da fazenda Tá, gente? A entradinha ficou pequena mesmo Mas eu acho que ficou Com um tamanho assim Ideal Como eu já disse É um lote 50 por 40 Então ele engana muito O 50 por 50 Ele é bem maior Né? Por mais que seja Só 10 quadradinhos Mas ele é bem maior Dá pra gente fazer Muita coisa ao redor Desse lado aqui Eu queria fazer um lago Um lago pescável Sabe? E lá vem o drama Da água suja Gente, eu não sabia Que essa água era suja E eu construí Essa aqui foi a primeira Segunda 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 A primeira Foi uma casa inicial Então Eu não olhei Não li descrição De nada Eu só queria fazer Um lago mesmo Com uma água diferente Uma água com folhas Sabe? Uma água bonita Uma água escura Aí eu vou E tá com a água podre No lago Na próxima vez Eu vou ler As descrições Tá, gente? Mas isso é bem fácil De mudar Se vocês baixarem Essa casa aqui Que eu espero Que vocês baixem Porque só tem o jogo Base Vida Campestre Eu sei que vocês Vão ter o Vida Campestre Então Vocês encontrem ali Perto da ferramenta de lago A opção De mudar O tipo de água E tirem a água podre Tá? Mas não é bonito, gente? Olha aí Não é bonito Uma água assim Mais escura? Né? Então Eu pensei que era água normal Mas não, gente Água podre Isso aí Pronto, gente Eu coloquei uma toquinha De coelho Tá? Pra ter uns coelhinhos Andando por aqui Pra ter coelhos Na casa Também que eles entram em casa Mas dependendo do nível de amizade Não esqueçam disso Coloquei também Um tronco de árvore De pássaros Gente É muito bonito Vocês vão ver Numa casa camponesa Que eu fiz aqui Também Uma casa pequena Tá? Que os pássaros Eles tipo Nossa Fazem toda a diferença Toda Eles cantam muito Sabe? É muito bonito É muito campo Sabe? Bom Vamos lá Coloquei já um moinho no lago Gente Aquele moinho Roda Vocês viram aí na intro, né? Nossa Achei muito bonito Tem dois tipos No debug Tá? Tipos diferentes de moinho E eu não sei usar Não sei direito Como usar em uma fazenda Mas eu tava querendo muito Colocar em um lago Só pra eu ver se ele rodava E ele rodou E eu fiquei tipo Ah! Porque eu vi no trailer, né? Eu pensei assim Não, aquilo ali não deve funcionar Não deve rodar não É só um papelão mesmo Esse aí não vai funcionar não Mas funcionou, gente Funcionou e ficou legal Ah, gente Esse telhado ali Tava me dando Uma dor de cabeça, sabe? Ele não tava do jeito que eu queria Eu tive que fazer Muitos esforços Tive que pausar Que é a construção Pra poder ajeitar Mas eu ajeitei o telhadinho Tá? Mas tava complicado Tava complicado Eu não tava conseguindo, não Como eu tava muito empolgado, gente Eu só fiz a casca da casa Nem dividi os cômodos Vocês já se acostumaram Eu assim que eu começo a fazer a casa Eu vou logo dividindo os cômodos, né? Aqui não Tava meio empolgado Então fui logo só Sabe? Só fazendo a casca E depois fazendo do lado de fora Usando todos os objetos Tava querendo usar objetos E acabou que os cômodos, né? Ó, ficaram com tamanhos bons Tamanhos bem grandes Porque eu tinha que aproveitar Todo aquele espaço Eu tava pensando em uma casa De fazenda de três quartos Então eu tive que seguir O mesmo tamanho do primeiro andar Né? Pro segundo andar Lá caberiam mais quartos, gente Mas eu queria quartos grandes mesmo Então deu certinho Eu tive um problema aí, ó Com o telhado, sabe? O telhado tava entrando E pra eu terminar de fazer Aquela parte do mezanino ali Eu teria que tirar Todo o telhado da frente Colocar tudo de novo Ia dar a maior complicação Né? Então Mas deu certo Eu falo das complicações Mas saibam Quando eu começo a falar De algo complicado Deu certo no final Bom, gente Outra coisa Lá nos fundos da casa Eu não coloquei nada Nos fundos, gente Tá bom? Por quê? Porque aí vocês podem colocar Mais galinheiro Mais casinha de vaca Mais casinha de lhama Vocês podem criar raposa Coelho Vocês podem criar Algumas coisinhas Ah, não Raposa não dá, né? Até onde eu Até onde eu pude ver No meu mero conhecimento Mínimo conhecimento Da expansão, né? Não dá pra gente ter As raposas em casa Mas dá pra gente ter amizade Então as raposas ficam Vindo de vez em quando, tá? Pronto, gente Já comecei a imobiliar A casa de fazenda Vamos para os cômodos Entrando na casa Tem a escada ali no cantinho Vocês viram que eu já coloquei Uns enfeites, né? E desse lado ali Nós temos o escritório Por que escritório, gente? Porque as coisas agora Estão muito automatizadas, tá? Então eles colhem Vendem, né? Eles vendem criações também Então eles precisam De um escritório Pra cuidar desses negócios Tá bom? Tá ali no cantinho, ó Eu vou sempre colocar Esses frisos Não, né? Frisos não Eu esqueci o nome do negócio Mas são essas linhas Tá? Nas paredes Nas portas Pra simular madeira Toda casa assim de fazenda Tem umas Madeirinhas, né? Umas ripas Que a gente coloca assim Então Aí pra simular isso Eu resolvi colocar aquele friso Eu vou chamar de friso Mas vocês sabem O que é, né? Nesse lado nós temos A sala Gente, essa lareira É muito bonita Muito Falei pra vocês Que eu tava bem apaixonado Pelas lareiras, né? E olha só Dá pra gente encaixar A TV nela Eu não sei se é uma Funcionalidade dela mesmo Sabe? Que a lareira já veio Com isso pra gente encaixar a TV Ou se com o Move Objects Ativado A gente faz a gambiarra, né? E a TV fica ali Mas por via das dúvidas Ative o Move Objects, tá? Que a TV cabe perfeitamente Naquele cantinho ali Da lareira E eu achei muito, muito, muito bonito, tá? Sobrou um espaço ali no canto Gente, eu coloquei uma cristaleira De um lado E do outro Só que Desse lado aqui Vocês podem deixar a cristaleira Do outro Eu acho bem legal Se vocês fizessem uma lavanderia, tá? Daqui a pouco eu mostro Porque eu ainda tô aqui No meio do corredor Ó Tapetinho novo Coloquei uma mesinha Vou colocar uma Frozinha E aqui nós temos A sala de jantar Como é uma casa Pra Deixa eu ver aqui Uma do Acho que seis pessoas No máximo seis pessoas, né? Mas que sempre vem parentes Visitas E tudo mais Eu coloquei uma mesa Bem grande Nesse espaço Com oito lugares Pra vocês convidarem aí Todo mundo Pra comer uma comidinha de fazenda Uma comidinha caseira aí E show! Agora vamos Deixa eu ver Ali, ó Gente, ó O outro espaço Que eu coloquei a cristaleira, tá? Vocês façam uma lavanderia Que cabe Perfeitamente Né? Se vocês não quiserem lavanderia Eu acho que dá pra fazer Um novo banheiro Mas não vai precisar, não Não, gente Nós temos quatro banheiros aqui Eu falei três, né? Temos quatro Na parte de baixo Tem dois banheiros Que eu vou fazer ainda E em cima tem mais dois Porque embaixo Sobrou dois espaços Ali na frente Ok? Pronto Viemos para a cozinha, gente Lembrando que Veio muitos itens de cozinha Muitos coisas De colocar em prateleira E aproveitar absolutamente tudo, tá? Eu aproveitei o papel de parede Florido Até na cozinha Eu sei que muita gente não gosta Mas aqui a gente tá fazendo Uma casa de fazenda Bem tradicional, né? Então vai ter florido Vai ter madeira Vai ter tudo espalhado Pela casa inteira Por que que muita gente Não gosta de papel de parede Na cozinha, gente? Por causa de infiltração Essas coisas assim Por causa do cano de água Essas coisas que eu nunca passei Porque aqui em casa É cerâmica Na cozinha, né? Então quem tem papel de parede Em casa Deve já ter passado Por um drama assim Aí não curte muito Pronto, gente Tô fazendo aí o banheiro Também tem papel de parede Florido no banheiro Tá? E ficou legal Em vez de que não ficou Eu só copiei o banheiro E colei do outro lado Porque é o mesmo espaço Eu só fiz uma divisão Bem certinha Pronto Aqui em cima, gente Tem a porta para os dois quartos E para o banheiro E o outro banheiro Vai ficar no quarto master Que ele é tipo Muito master Porque ele é muito grande Tá? Então ele é master Dos masters De todos os masters Pronto Ai, gente Essa poltrona também Eu ia falar sobre ela Com vocês Porque essa poltrona florida Ela é muito bonitinha Muito, muito, muito Muito bonita Não deu pra ver direito ali Ali, ó No canto Ai, não deu pra ver Mas eu acho que vocês Vão ver bem direitinho Quando vocês estiverem Vendo as fotos finais Eu gostei muito dela E eu acho que eu vou usar bastante Tá? Ó, tô colocando as janelinhas São janelas quadradinhas Mais modernas Tá, gente? Pra gente aproveitar muito A luz natural E como eu falei Essa fazenda Ela não é uma fazenda Muito antiga Ela é tradicional Mas ela passou por reformas Tá? Os donos Quisiam mudar um pouquinho Porque eles vendem muito bem Todas as coisas Ah, mas você tá falando de vender Como é que a gente vende Nossas coisas Na mercearia, tá? Você escolhe aí As coisas de vocês Coloquem no inventário Vão lá na mercearia E vende Você vende um pouquinho mais caro Então é uma dica Muito boa de jogabilidade Aí pra você ganhar dinheiro Com a fazenda Pode vender ovo lá Pode vender leite Plantação Tá? Você pode ajudar os vizinhos também Tem vizinho que gosta Que você faça uma tortinha Pra eles Que fofoque um pouquinho Que converse Então É bom você interagir bastante Porque essa expansão Ela é muito Muito de socializar Entendeu? Muito de ter amigos Muito disso Muito de viver em comunidade Ok? Pronto Chegamos no primeiro quarto Gente, ó Quarto aqui para duas crianças Tá? Bem tradicional Nem reclame Tá? Muito marrom Muita madeira Toda casa de fazenda Assim, né? Eu coloco o quartozinho Das crianças Com uma cor Amadeirada Misturado Com uma cor forte Né? Aqui não Aqui eu peguei Quase tudo amadeirado Misturei com Papel de parede florido E ó Coloquei uns brinquedinhos Ao redor Porque as crianças Né? Crianças, gente Tem que ter brinquedo Aqui nós temos Um quarto adolescente Eu tava pensando Olha, gente A minha cabeça Tava pensando em fazer Um armário Daqueles de Com decoração Dos sonhos Na minha cabeça Aí eu olhei ali O espaço perfeito Vou fazer um closet Ali Vai ficar lindo Aí eu lembrei Putz Não tem decoração Dos sonhos Eu só coloquei Um guarda-roupinha Ali, ó Destruiu meus sonhos Né? Da decoração Ai, meu Deus Pronto, ó Tô colocando também Aproveitei Pra usar essas cortinas Do jogo base, né? Que ninguém nunca usa Então Aproveitei pra colocar ali E essa cama rosa, gente Eu achei ela muito bonita Muito Porque Combinou bastante Com a grade de ferro Sabe? E combinou também Com o quarto Automaticamente Então esse quarto aqui Ele tá bem legal Tá? Você pode colocar Seu adolescente Pra dormir aí Ou pode ser um quarto De hóspedes também Tanto faz E ele tem mais um banheiro Gente, que tanto banheiro É esse? Que eu não tô lembrando Cinco banheiros já Meu Deus Tem um banheiro No quarto adolescente também Tem um banheiro aqui Pera Pera Enquanto eu faço aqui O começo aqui do quarto Master dos Master Eu vou contar os banheiros Tem um banheiro lá embaixo No canto direito Tem um banheiro lá embaixo No canto esquerdo Tem um banheiro social Grande aqui em cima Que eu acho que tem acesso Pro quarto infantil Tem um banheiro Do quarto adolescente E tem um banheiro Daqui desse quarto Que eu vou fazer ainda Que vai ser um banheirão Bem grande Então nós temos Cinco banheiros Em uma casa de três quartos É justo, né gente? É justo um casarão desse? É justo então Pronto, ó Eu fiz uma Cabeceira Não é cabeceira isso aí Fiz um negócio diferente aí Coloquei uns livrinhos Umas florezinhas Porque o quarto Era bem grande Então eu tava querendo Inovar com alguma coisa Vou colocar uma TV também Se eu não me engano Então a gente vai aproveitar Bastante de todo Esse espaço aqui Aí, ó Aí que eu vou colocar a TV Tá bom? Porque o teto Tava entrando, gente O bug do teto Tava com tudo Aí nesse quarto Então Tem varanda Vocês viram ali a varanda, né? Ó Onde tá a janela Tem uma portinha Pra varanda bem bonita Que dá pra vocês aproveitarem Fazer um bordadinho Sabe? Pega ali o ponto de cruz Faz ali na varanda Olhando pro horizonte Porque o mundo É muito bonito Eu não tenho que reclamar Da beleza do mundo Eu acho que eu reclamei Mesmo assim Do tamanho dos lotes Eu imaginei mais lotes 64 por 64, tá? Tô vendo também Que tem muita gente reclamando Que não tem muito lote Para construir Gente, não tenham pena Excluam as casas Que vêm com o jogo Porque as casas Por mais que estejam bonitas Nessa expansão Estão bem bonitas, viu? Por mais que elas estejam Ok pra vocês jogarem Né? Elas sempre vem faltando Alguma coisa Porque todas as casas Construídas por Game Changers Passam por verificação Então Tem que ficar do jeito deles Elas vêm um pouquinho melhor Mas tem que ficar do jeito Que a produção quer Tá? Se vocês não quiserem Aquela casa Excluam Usem os lotes Vazios Excluídos Gente Não tem problema nenhum Eu vejo que tem muita gente Que tem pena de excluir Sabe? Então Não tenham Como construtor Gente Eu estou dizendo pra vocês Não tenham Até essa casa aqui Gente Se vocês quiserem reformar Podem ficar à vontade Tá? E o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Não perca mais nenhum vídeo E até a próxima construção Tchau 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 Amém. 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 Amém.